No fundo do mar, onde nossos olhos não conseguem enxergar, a única lei que existe são a dos dentes afiados. A luta pela sobrevivência é fatal, onde apenas uma espécie sai viva. Um mundo sombrio, totalmente diferente do que conhecemos. Onde a vida submarina se assemelha com seres de outro planeta. Um lugar onde habitam as criaturas mais bizarras e estranhas da Terra. E quanto mais fundo você vai, mais estranho o ambiente fica. Um lugar aqui na Terra que é mais estranho do que a própria Lua. Este é o lugar das criaturas das trevas. Imaginem um lugar tão escuro que nem mais a densa luz do Sol consegue penetrar. Agora, imagine ter que viver ali. Este ambiente é o local mais profundo da Terra. Este lugar é habitado pelas mais estranhas criaturas. Uma arena, onde grandes predadores se enfrentam até a morte. A pressão deste lugar é tão intensa, que em fração de minutos esmagaria o casco de um submarino nuclear. Um lugar totalmente inabitável. Os seres humanos só conseguem chegar lá com um submersível para águas profundas. Feitos para suportar a pressão e temperaturas extremas. Neste lugar sombrio, habita as criaturas que, em pleno século XXI, a humanidade está começando a compreender. Sempre imaginamos de forma simples como é o oceano, com uma bonita superfície onde traz paz e tranquilidade. Mas estamos enganados. O fundo do oceano é o lugar mais habitado da Terra, lá das maiores comunidades de animais do planeta. Pesquisadores e cientistas mergulham em seus submersíveis. Passam primeiro pela tranquila e calma superfície. O veículo ultrapassa os 60 metros, uma profundidade que poderia matar o mergulhador sem equipamento especializado. Aos 180 metros, equivalentes a dois campos de futebol, o submersível é engolido por uma escuridão completa. Abaixo dessa profundidade, a fotossíntese cessa e planta alguma pode crescer, não havendo mais coral, nem águas marinhas e nem recifes. Estamos a 900 metros de profundidade, o equivalente a 10 campos de futebol. E isso tudo é apenas um décimo da trajetória até o fundo. E é a partir de agora que as criaturas mais inesperadas começam a aparecer. Em um lugar, onde as luzes não podem mais chegar, as criaturas daqui criam sua própria iluminação, chamadas de bioiluminescências, uma reação bioquímica que acontece no interior das criaturas, semelhante ao que acontece com os vagalumes. Para os cientistas, o fenômeno da bioiluminescência continua um mistério de como, no fundo do mar, essas criaturas conseguem suas próprias luzes. Antigamente, sem a ajuda de submersíveis, os cientistas dragueavam o mar com redes que desciam a grandes profundidades. Mas as espécies coletadas não aguentavam a pressão e os níveis de sanilidade da água e morriam em poucas horas, dando aos cientistas apenas dados parciais sobre estes seres. Em 2009, quando exploravam os profundos quênios da costa submarina da Califórnia, cientistas filmaram um peixe com a cabeça transparente pela primeira vez. Este é o Beroline. Parece meio confuso, mas seus olhos são aquelas bolinhas verdes que aparecem ser envoltos a uma cápsula transparente e gelatinosa, lembrando o teto de uma cabine de um avião de caça. Um ser extremamente curioso. Se você alguma vez já mergulhou, talvez tenha reparado que a maioria das espécimes das áreas rasas têm cores vivas, brilhantes e vistosas. Também são seres musculosos e velozes. Esses seres geralmente vivem em alerta para atrair passeiros para reprodução e também para nadar em grande velocidade, evitando serem devorados. Na escura região, entre 3.500 a 3.900 metros, é o contrário. Não há rochas, não há algas, não há lugar algum para se esconder. Este é o pepino do mar e vive nessa área inóspita e escura. A maioria das espécies do pepino no mar vive em áreas rasas. Mas essa espécie é singular. Vive aqui, apenas flutuando na imensidão do nada. A tecnologia de submersíveis está progredindo e máquinas cada vez mais potentes estão sendo criadas. Muitas delas contendo tripulantes, mas a maioria são veículos operados remotamente, conhecido como ROVs. Robôs marinhos também andam muito no fundo dos mares para fazer coleta de dados. Os seres dessa área podem parecer um tanto bizarros, mas eles conseguem ter seus métodos para sobreviver e procriar. Vejam essa água viva. Ela está morta, mas seus restos se tornaram um habitat de outra criatura das profundezas. Vemos um pequenino crustáceo dentro, uma fêmea. Usou o corpo de uma água viva morta para instalar os seus pequeninos bebês. Guardando seus filhos dos perigos, ela fica ali até eles nascerem. Este pode passar despercebido. Se chama o polvo transparente. Esse pequeno ser parece inofensivo, mas é um dos seres mais bem armados dessa zona escura. A grande parte dos seres que habitam aqui são transparentes. Quando um predador busca sua vítima, se ela olhar uma presa transparente, ela verá através dela. Como o fundo é sempre negro, em sua grande parte a presa se camufla e o predador não consegue a enxergar. Outro disfarce desses seres é a cor vermelha. Lá no fundo, a cor vermelha se camufla bem com a cor negra. E grandes predadores não conseguem enxergar direito, fazendo a presa desaparecer na imensidão do nada. Vejam essa água viva, usando a tática de expandir seu corpo para predadores se afastarem. E aqueles que não se afastam, não conseguem devorá-la, pois seu tamanho é grande demais para ser engolida. Essa é uma das criaturas mais esquisitas do fundo do oceano. Quando ela foi descoberta, há 100 anos atrás, os cientistas ficaram tão chocados que eles a batizaram de Lula Vampira do Inferno. Cruzamento entre uma lula e um polvo, que segundo os cientistas, existem há 300 milhões de anos. Equipada com camuflagem, pode chegar a 14 metros e pesar meia tonelada. Essas criaturas gigantes possuem apenas um predador. Uma criatura que consegue viver tanto em águas rasas quanto em águas profundas. E se encontra no topo da cadeia alimentar no oceano. Estamos falando do cachalote. Luta entre esses dois seres gigantes sempre acontecem no fundo do mar. Quando algum cachalote morre tracado, cientistas deduzem esse confronto. Pois, pelas cicatrizes da pele da gigante baleia, não restam dúvidas, o confronto foi difícil. Agora estamos a 6 mil metros de profundidade, onde as criaturas existentes são completamente bizarras. A temperatura aqui é quase congelante. Pelo motivo da água ser fria, a concentração de salinidade aumenta e, por consequência disso, a água fica mais densa. Se algum mergulhador saísse dessas cabines submersas, seriam instantaneamente esmagados por uma pressão de 8 toneladas. A pergunta que fica no ar é, como essas criaturas conseguem viver a uma temperatura congelante, uma pressão fora do comum, em plena escuridão e quase sem nada para comer? O peixe víbora é um dos predadores mais ferozes dessa água, com presas enormes, é um tanto quanto exótico e também assustador. Criaturas que vivem nessa profundidade se alimentam de resto de animais mortos que caem vagarosamente a quilômetros de distância acima. Criaturas medonhas aparecem para se alimentar de resto de peixes gigantes, a qual estão mortos. Como por exemplo, esse é o peixe rato. Ele é conhecido por se encontrar em destroços de navio e carcaças de animais mortos. Curiosamente, os peixes daqui conseguem viver duas vezes mais do que os outros, a qual estão em posição elevada. A explicação científica para isso é que o frio torna o metabolismo mais lento. O peixe rato nos dá uma dica de como alguns peixes vivem sob pressão extrema da água. Esse peixe contém um composto químico que lhe proporciona o formato especial para viver em pressão extrema. Se não fosse isso, o peixe rato iria virar uma gelatina uniforme. Alguns séculos atrás, os cientistas acharam que as extremidades profundas dos mares eram áreas sem vidas e sem nenhuma forma de alimento para outros seres. Em 1977, os cientistas ficaram estarrecidos, pois acharam colônias e colônias de criaturas que viviam habitando o fundo do mar. Por incrível que pareça, os cientistas conseguiram identificar a causa criadora desse ecossistema. Vulcões submarinos, também chamados de chaminés termais. Esse oásis de seres atrativos estão rodeados ao lado dessas chaminés termais. Essas chaminés aparecem quando ocorrem erupção vulcânia no núcleo da terra, passando pelo solo marinho. Com essa pressão do calor, a água é expelida por orifícios. Podem ser pequenos ou até mesmo grandes canos, cuspindo vapor quente por causa da pressão. Esses vulcões também contêm substâncias mortais, podendo matar qualquer um em contato com ela em fração de segundos. O cianeto, essa substância mataria qualquer ser humano mais rápido do que uma pessoa se estivesse desprotegida na lua. Esse é o Challenger Jeep, o lugar mais profundo do planeta Terra, com 36 mil pés abaixo do mar. Apenas dois submersíveis tentaram chegar ao fundo do Challenger Jeep. As duas tripulações conseguiram algumas descobertas significativas, mas ainda há muito o que irá ser desvendado. Submersíveis desceram a mais de 6.500 metros em busca de descobrir novas espécies e tentando compreender como existe vida nessa zona desconhecida. Para que isso aconteça, a máquina terá que suportar a mais densa pressão de água e de todo o planeta Terra. O submersível chega a 10.900 metros de profundidade e aparentemente não há vida nenhuma. Quando de repente, um verme é encontrado. Segundo os cientistas, esse verme sobrevive a este lugar inóspito há milhares de anos. Essa é uma fenomenal descoberta. A equipe consegue encontrar vida no lugar mais profundo da face da Terra. Atravessar essas zonas profundas nos revela como a luta pela sobrevivência acontece e nos mostra as grandezas escondidas que existem nesse mundo misterioso. O importante é saber que mesmo com essas descobertas, ainda não foram exploradas todas as espécies do fundo do oceano. Ainda temos muito a que descobrir e nos surpreender. E essas descobertas nos mostram o quão pequeno nós somos e o quanto temos que aprender. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E deixe nos comentários se você gostaria que nós fizéssemos algum documentário sobre algum assunto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho